Olá, sou Isabel de Abreu da Toto Seminete. Demonstrarei a rotina Contratos do módulo Contratos. O contrato é um acordo entre duas ou mais pessoas que transferem entre si algum direito ou se sujeitam a alguma obrigação. Neste item é permitido o cadastro com suas características, data de vigência, moeda de correção, dentre outras. Qualquer alteração neste cadastro, o mesmo gerará um adiantamento com data e observação a ser descrita para o referido contrato. Iremos em Cadastros, Contratos. Pressione o botão Incluir para que os campos da tela sejam habilitados. Vou informar na descrição. Na aba dados contratuais, vou inserir a data de assinatura, fechamento do contrato, data base, início da prestação do serviço, previsão de encerramento, no caso eu posso colocar o mesmo período de fechamento do contrato, venho para valores, vou informar os valores de moeda, se eu quero dólar ou real, informo o valor. Aqui outros prazos de denúncia em dias, pode ser que eu preencho ou não, é só mais uma informação. Encerramento, vencimento pode ser uma data do contrato, no caso são dois meses, 60 dias. Passo para a aba dados da contraparte, tipo de contrato, cliente ou fornecedor, vou deixar como está default, ou vou buscar a contraparte, seleciono o contrato, informo o telefone, responsável financeiro, selecionar, eu confirmo, passo para a reserva orçamentária, serviço produtos necessário, se a integração eu vejo atividade projeto, seleciono, informo responsável, centro de responsabilidade, também vou selecionar, tipo de documento e adiantamento, tem várias opções aqui, se é depósito antecipado, por aí vai, tipo de documento de previsões, também seleciono, passo para a renovação, se há algum tipo de processo no RAD, não há nenhum, se eu quero informar algum tipo de observação também eu insiro, seleciono, aqui outros dados, a impressão do contrato eu posso selecionar o modelo, o modelo é o padrão, o OP, taxa de taxa de comissão a ser adicionado ao corpo da nota fiscal, eu seleciono se haverá algum ou não, e aí eu seleciono o tipo de comissão que fará parte desse contrato, seleciono, há várias opções, seleciono, aditamento se há algum, ao preencher todas essas informações, eu pressiono o botão confirmar, e a operação ela foi assim concluída, agora eu volto aqui para cancelar, venho procurar, informo o nome do contrato, ao dar um procurar, ele me trouxe o contrato que eu havia acabado de cadastrar. Ficamos por aqui, até a próxima.